Música Gente, eu sou tão chuteada, mas tão chuteada. Eu tava fazendo um vídeo aqui pra vocês aqui no canal. De uma massa de chocolate, né? Inclusive, é uma massa muito gostosa, muito boa de trabalhar. E tinha muito tempo que eu não fazia nenhum vídeo aqui, né? Pra vocês, de receitinhas. E eu fui fazer essa massa pra vocês, porque não tem aqui, né? Gente, eu fiz tudo, tava... Coloquei, né? Pra bater as coisas. E coloquei pra assar e falei, vou... Vou editar já a primeira parte, né? Que é a hora que terminar de assar, né? Fica a outra parte pra me editar. E fica mais pouco pra eu poder postar mais rápido. Gente, a hora que eu fui editar, só tinha batido... Eu só tinha gravado na hora que eu tava batendo as claras. E o telefone travou. E eu não vi, gente. Pensa uma pessoa que ficou com raiva. E o dia que eu resolvi testar, que eu ia tomar essa parada aqui. Resolvi testar essa receita pra vocês. E aconteceu isso, gente. Eu fiquei muito decepcionada. Mas eu vou mostrar pra vocês ele aqui depois de assado, né? E logo eu vou estar fazendo o vídeo e postando aqui pra vocês, tá? Mas eu falo pra vocês, deixar o like de vocês, tá? Custir. Se você não é inscrito, se inscreva. Pra vocês já receberem o vídeo aí, já em primeira mão. Já mais rapidinho, tá? Eu tô aqui, gente, com a massa. Ainda tá quente, eu não vou desenformar agora. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês... Esse daqui fica meio... Esse daqui já esfriou. Bate um pouquinho. Olha. Eu assei assim, tá? Coloquei o papel alumínio. Todo na forma, tá? É bom que não cria aquela casquinha em cima, tá? Essa receita deu duas, tá? Deu essa daqui... Ela é de oito centímetros. Deu ela bem mais baixinha. E a outra que tá aqui, eu não vou mostrar porque ela tá ainda quente, que eu tirei agora. Essa aqui eu tirei primeiro. Ela é de dez, né? Então, não cria aquela casquinha, sabe? Que dá aqui em cima. Às vezes a gente tem que tirar. Mas, gente, é uma massa muito gostosa. Bem macinha. Eu vou esperar esfriar mais um pouquinho aqui. E vou desenformar e mostrar pra vocês, tá? Mas, vocês já fizeram assim, desse jeito. Eu costumo usar muito só aqui no meio. Eu tiro o papel alumínio e coloco no meio. Só que hoje eu resolvi testar assim, tá? E eu gostei bastante de... Só de não criar aquela... Aquela crosta, né? Aquela casquinha aqui em cima. E já foi muito bom. Mas essa massa, gente, é muito gostosa, tá? E não vai ser só ela. Eu tô com várias receitinhas de massa. Muitas massas muito gostosas. Fáceis de fazer, tá? Eu vou estar postando aqui. E também alguns recheios que também não tem, tá? Então, eu peço aí pra vocês estarem me ajudando, tá? Compartilhando. Se inscrevendo. Curtindo, curtindo, comentando. Porque assim o YouTube vai entender, né? Que vocês estão gostando. E vai indicar, né? Os meus vídeos pras outras pessoas, tá, gente? Então, vocês ajudem aí, tá? Dá uma forcinha aí. Porque aí assim eu posso estar trazendo mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? À medida que eu for conseguindo gravar, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto e vou mostrar. Gente, aqui, ó. Já tirei, tá? Já. Ela ainda tá meio morna ainda. Mas deu pra partir. Gente, ela fica bem massinha, bem úmida. E é uma massa, assim, estruturada, tá? É... Olha pra vocês verem. Essa daqui é a que deu a pequenininha, viu? Mas olha, a maciez bem úmida, gente. Um gosto muito bom, tá? O bolo de vocês aí vão ficar incríveis. Esse aqui eu não parti ainda. Porque ele tá mais quente. Mas olha aqui pra vocês verem, gente. Bem macio, ó. É uma massa, assim, mais estruturada. Tá vendo? Olha. Tá? Como aconteceu esse... Esse... Esse imprevisto, né? Mas eu vou preparar aqui o vídeo pra vocês, tá? Olha pra vocês verem, gente. Olha. Olha que massa perfeita, gente. Ela é bem estruturada. Bem boa. Tá? Massinha. Muito gostosa. Vou partir aqui a parte de cima desse aqui pra vocês verem. Olha, gente. Que linda essa massa. Muito linda. Olha. Muito macia. Úmida. Tá? Então, se vocês querem a receita, já era pra me tá passando, mas infelizmente aconteceu esse imprevisto, tá? Vocês quiserem a receita, gente, aí coloca o que eu quero aí nos comentários, tá? Se você não é inscrito, escreva. Deixe seu joinha que sim o YouTube vai tá ajudando aí a... A entregar os meus vídeos, tá bom? Então, olha, gente. Fica com essa massa maravilhosa e logo, logo vai estar aqui pra vocês, tá bom? Eu fico por aqui e tchau, tchau.